Vamos odiar-te, não é? A partir da próxima segunda foi ouvir dizer que tu és muito mau. Eu espero que não. É difícil defender. És o vilão da Senhora do Mar, não é? Sim, sou o vilão, mas acima de tudo eu estou a tentar avançar a história. Porque eu acho que é perigoso nós entrarmos nesse campo de categorizar a personagem. Ele é mau. O grande desafio aqui na Senhora do Mar, e logo desde o momento em que me foi feito o convite para fazer este papel, foi no primeiro episódio, nós vemos a relação da minha personagem e da Sofia Ribeiro já num ponto de ebulição total. És o marido dela, não é? Eu sou o marido da Sofia, da Joana, que é a personagem Joana. Ou seja, a dificuldade e o desafio para nós, para os dois, foi criar uma ruptura quando... Ainda não tinha havido... Porque uma história não se faz só disso, não é? Quer dizer, estamos a falar de duas pessoas que tiveram momentos felizes, garantidamente, só que não é algo que se veja, porque no primeiro episódio... Já está satisfeito. Vai acontecer algo que depois vai mudar a vida de todas estas personagens. Sim, não é fácil de executar e de navegar neste tipo de energia, não é? Especialmente quando envolve agressões físicas, emocionais, verbais. Não tem sido fácil, mas tem sido incrível. Tem sido muito bom. Ai, que bom! Mas depois para casa, agora que estás... De facto, a violência, representar a violência, deve ser por um lado apaixonante, porque é um dos sentimentos, é uma das características tão humanas, infelizmente, e que pode vir ao de cima por razões tão diversas, mas deve ser assustador. Porque se calhar, no momento em que se está a representar, não sabemos que éramos capazes de ir até ali. Se calhar fica-se a conhecer qualquer coisa que não sabemos de nós próprios. E eu acho que é aí que nós estamos, enquanto atores, que nós podemos realmente avançar uma história, não é? É olhar para a cena e dizer assim, como é que eu posso elevar isto que está aqui escrito? Nós estamos a trabalhar com um material que é muito bom. Esta novela fala, acima de tudo, de fé. De fé. Porque é uma mulher que aparece numa ilha, não é? Que é santa, não é? Exato. Há todo... Ou seja, há toda uma ação a acontecer, não é? Há uma criança... Eu não sei o que é que posso dizer, mas já há trailers por aí. Portanto, eu espero que... Eu só sei que há uma santa, e que há um padre e uma beata, e que háes tu e a Joana, tu és o Alex, e a Joana é a Sofia, e que acham que ela é santa. E acham que ela é santa, mas às tantas ela é mesmo uma santa, não é? O que é que nós sabemos, não é? Mas fala também sobre isso, sobre estar no sítio certo, na hora certa, e... E pronto, e pronto.